No final do último mês de março, o contingenciamento de 42% de um já combalido orçamento para a ciência e tecnologia no Brasil elevou o estado de alerta da comunidade científica ao nível máximo. Dias depois, já em abril, Jair Bolsonaro afirmou que as universidades públicas brasileiras não fazem pesquisa, o que foi rapidamente desmentido em diferentes espaços. Mas, para o fim do mês, o ataque foi direcionado às ciências humanas e, particularmente, aos cursos de filosofia e de sociologia. E no último dia desse abril de 2019, veio a cereja do bolo, a manchete de capa do Estadão, anunciando que universidades que promoverem balbúrdia vão ter as suas verbas cortadas, o que já estaria acontecendo com três universidades federais, a UNB, a UFBA e a Universidade Federal Fluminense. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, comento o que essas notícias têm em comum e o que elas nos contam sobre o governo de Jair Bolsonaro. Todos esses fatos sobre a política educacional brasileira foram noticiados pela mídia. Mas a fragmentação da cobertura midiática pode fazer com que não seja simples compreender as relações entre as diferentes notícias e, mais do que isso, como elas iluminam uma das principais características do governo de Bolsonaro, que é a deslegitimação do conhecimento especializado. Vários veículos jornalísticos se esforçaram para trazer o contraponto, mas eu quase não vi análises mais abrangentes do cenário sobre o qual se desenrolam os diferentes capítulos desse verdadeiro show de horrores. Especificamente depois do ataque direcionado às áreas de filosofia e sociologia, foram várias as notas de repúdio às declarações do presidente e do seu ministro da Educação. Quase todas essas notas falam na ignorância do governo de Jair Bolsonaro, no sentido de desconhecimento da produção e da importância das ciências humanas e, particularmente, da filosofia e da sociologia. Eu discordo que a questão seja de desconhecimento. De fato, muito provavelmente, o presidente desconhece aspectos que são elencados, por exemplo, na primeira parte da nota da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Aspectos como o caráter científico, das metodologias que são empregadas pelas ciências humanas e sociais e a sua importância para as políticas públicas. Mas ele e as pessoas junto dele conhecem bem o papel da filosofia, da sociologia e das demais ciências humanas e sociais na reflexão sobre a sociedade e na formação de cidadãos bem informados e capazes de um envolvimento político fundado no raciocínio crítico. E é exatamente por saber disso que eles buscam enfraquecê-las. Um dos comentários internacionais sobre a tragédia brasileira veio de Jason Stanley, que é professor de filosofia na Universidade de Yale e autor do livro, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. No Twitter, Stanley associou as manifestações de Bolsonaro ao anti-intelectualismo, que no livro ele elenca como um dos dez pilares das políticas fascistas em ascendência ao redor do mundo. Na sua obra, Jason Stanley associa anti-intelectualismo e ataque à verdade. Destaca também o anti-intelectualismo como tentativa de silenciar os estudos que evidenciam as desigualdades e atacar o lugar onde as tradições e práticas dominantes são criticadas nas universidades. Stanley afirma que cabe aos gestores universitários proteger os seus pesquisadores. Uma afirmação que aqui no Brasil pode causar preocupação, considerando alguns episódios recentes de nomeação de novos reitores. Mas Jason Stanley também evidencia um outro aspecto, que é imprescindível identificar as políticas fascistas para poder resistir aos seus efeitos mais danosos e retornar aos ideais democráticos. E esta identificação, e a partir dela, a amplificação desse reconhecimento por meio de debates transparentes, francos, respeitosos, podem e devem ser tarefas de cada um de nós. Boas leituras e até a semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto